A empresa Copesa que fazia, que realizava a coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura parou, ela já não faz mais parte dos trabalhos da coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura A partir de agora, a nova empresa chama-se Amazon Forte Desde ontem que a Amazon Forte já está com seus caminhões nas ruas fazendo a coleta de lixo Apenas até agora com dois caminhões novos fazendo a coleta de lixo aqui no município Nós procuramos hoje de manhã os garis que faziam parte da empresa Copesa aqui no município de Rolim de Moura E segundo informações deles, até agora nenhum deles foi convocado pela nova empresa para trabalhar A empresa apenas pediu o currículo de cada um deles, mas não deu nenhuma certeza que realmente eles serão contratados Outra reclamação também da nossa equipe de reportagem foi que até agora eles não receberam ainda o pagamento referente ao mês de dezembro Hoje já é dia 21 de janeiro de 2019 e até agora eles não tem nenhuma notícia de quando irão receber o seu pagamento do mês de dezembro E nem realmente se irão fazer parte dessa nova empresa que está fazendo a coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura Hoje pela manhã os caminhões da nova empresa estão na avenida Fortaleza e também na avenida Aracaju e Macapá no centro da cidade Praticamente todos os lugares aqui no município de Rolim de Moura as lixeiras estão assim, transbordando, super lotado de lixo Agora é esperar realmente se essa empresa irá fazer um bom trabalho e se irá realmente recolher o lixo da forma que foi prometido Música 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 Música